Música Ei gente, o vidro lá em cima tá quebrado mano Eu tô começando a achar que um deles entrou aqui dentro sem a gente ver Não sei A briga deles foi intensa lá em cima mano Vai saber o que foi que aconteceu Será que ele tá brigando ainda? Ah, eu não sei mano, eu sei que eu tô bem receioso com tudo isso O Noi e o Zayden foram ver se eles dão uma olhada Olhar lá pra fora É, eu não tô escutando nada, mas eu acho que sair daqui de dentro é muito perigoso Já faz um tempo, né, que esse barulho que eles estavam fazendo dessa briga deles acabou, né Então acho que por enquanto tá tranquilo O problema é o seguinte, a gente sair e pôs pela fora e dar de cara com, por exemplo, um Geratina da vida Mas eu tô com fome Eu também tô fome de novo Eu também tô Escuta, e o Gabriel? O Gabriel deve ter ficado lá na dimensão Se o Geratina veio, por que ele não veio também? Pior que ele é muito burro, ele é o único que conhece de tudo, né, Coen? A gente ia precisar dele Ferrou Nossa, mano Sem o Gabriel eu não sei como é que a gente vai fazer, mano E aí? A gente espera o Noi e o Zayden ou a gente simplesmente vaza? Ó, dá pra gente dar uma bisbilhotada lá fora, se você quiser Ai, eu não sei, isso é uma boa ideia, mano E o medo? Mano, eu vou dar um grito aqui pra ver se... Meu sobrenome é Antimedo, Coen Antimedo? Que isso? Tô chegando Cheguei Apareceu! E aí, Noa? Cadê o Zayden? Ah, então... Então, o Zayden falou que ia tomar um banho porque ele tá fedendo Mas tá fedendo com nossa senhora Ah, então tá tudo da hora lá fora? Tipo, não tem mais nada? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Já passou... Já passou aí? É, então vamos Ah, então vamos Oi Porque eu achei um negócio aqui, mano Olha aqui O que que foi? Olha aqui, ó Isso aqui, né? É a Park Ball? Deixa eu ver com as minhas próprias mãos Deixa eu ver, deixa eu ver Olha aí, olha aí Olha aí direito Deixa eu ver Meu Deus Isso aqui, ó Park... Não, não é uma Park Ball, não Deve ser uma Poké Ball muito ruim, sabe? Olha, dá pra eu ficar com ela Porque, tipo assim Vai fazer parada da minha coleção de Poké Balls horríveis, sabe? Mas se não é ruim Pode ficar com ela, então Isso é bem ruim, é muito... Então, Poké Ball é ruim, né, Cole? Park Ball ruim, Cole? É, então... Quanto você tá aqui pra mim? Não me deu direito Repete aí, o que que é? Ah, é ruim? É ruim de não pegar um Poké Ball É ruim, viu? Isso aqui pega fácil, Noa É isso que eu tava querendo dizer, né, Noa? Mas vai deixar comigo, né, Noa? Porque, tipo, eu sou o líder do time, né? Ô, Noa, se eu fosse você só de raiva Cala a boca Não nega pro Alex aí, não Porque o Alex, ele não sabe o que ele fala Sabe o Alex, ele fala pelas ventas, entendeu? Noa, eu... Ó, recebi agora, Cole Tá me devendo uma coxinha Se o Noa me der um Park Ball, ele vai ganhar um lendário Recebi agora aqui no privado, ó Fala lá pra mim É verdade, Noa Mentira Você sabe que é mentira, né? Você sabe que é mentira Muito obrigado, gente, sou com a Park Ball Vamos embora, então Caraca Ó, o Zayden, ele vai pagar caro Porque o Zayden, ele não pensou na gente, não Ele simplesmente Ó, vou tomar meu banho Foi correndo só pra tomar banho primeiro Você viu o cheiro dele? Onde ele estava entendido Onde ele passava, meu filho Dominava a carniça Eu fiquei sabendo que ele estava rodeando na gente Ele estava criando a gambá Que horror, Alex Ele andava, vinha uns cinco atrás dele Não, então Ele... Gente Coitado do menino O menino está aqui Eu sei que eu zoando ele Olha só, parece que está tudo normal O povo está na rua como se nada tivesse acontecido Nossa, nem pra avisar a gente, né? Seus bandos de trouxa Ai, meu Deus Gatinha Eita, meu irmão Olha lá pra onde teve a briga Está em fogo Nossa, a destruição lá na frente, Kuo O que é aquilo? Vamos lá observar Eu não vou lá, não Vou ficar bem escondido Que sei Você vai com a gente Vai lá, Kuo Eu fico aqui vendo Você vai dar certo Eu fico, eu fico Pode ir Eu vou, eu vou Todo mundo Todo mundo Ó, deixa eu falar Olha o Noah batendo em você Não deu, viu? Não deu, não Você nem tem, Alex Pera aí, gente Pera aí Não vamos chamar muita atenção, não Tipo, a gente tem que ir Nossa, vamos atravessar a ponte Para chegar até o outro lado Vamos nadar Pra escapeche Pelo amor de Deus, nem brinca Escapirão é que eu não Oh, alô Olha só, gente Será que isso aqui é o poder dos pokémon? Pera aí Deixa eu subir Deixa eu subir Mano Kuo Que que é, menino? Tire grita do nada, mano Que que foi? É, olha pra trás Olha pra trás aí Meu Deus Vou embora É aquele pokémon de novo É agora que eu vou capturar ele Tá bom Capturei, mano Não é possível Foi? Capturou? Capturei o tal do pokémon Aquele pokémon estranho Mano, na hora do medo Eu só usei Não, eu acabei usando aquela Park Ball Você disse que ela é ruim, né? Beleza Ué, cadê? Boa Cadê o Alex? Tá me devendo pão de queijo Não quero saber não Olha, tá lá Olha lá Ainda bem que deu certo Nossa Eles já estão lá na frente Meu Deus do céu Eu tava aqui dando apoio moral Ah, eu percebi o apoio moral, né? Olhando atrás da mureta Mas funcionou, né? Ah, funcionou bosta Se aquele pokémon Fizesse algum mal pra gente Mano, eu tô em dúvida Será que esse pokémon é do mal mesmo? Ele não atacou a gente Ele tava olhando Tipo, vão embora Só que ele não estava olhando Necessariamente pra mim Será que ele queria ser capturado? Solta ele aí Qual é o pokémon que fala Ui, eu quero ser capturado Oxi, o Mewtwo Gente, mas de acordo com as informações Esse pokémon Ele é level 70, mano Que? Coloca ele pra neveco E se ele fugir? Aí já é cada um Ai, ele fugiu Tô brincando Coloca Pera de colocar meu pokémon Pra caso ele tente fazer alguma coisa Vai Tá, um, dois, três e Eita peste Ei, falta aqui Ele tá no de um galeiro Peguei Mano, ele tentou atacar o static, velho Vai, zoe ele aí Estatic Ele não gostou de você por algum motivo O que foi? Olha lá o bonitão ali, ó Vem cá, olha ele da janela Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá o pedido Vamos lá, fala pra ele 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 Vamos chegar ali de pedido Vamos chegar ali de pedido Vamos chegar ali de pedido Os proprietários até agora nada, né, gente? Achei incrível Nada, nada Cadê Zeyden? Que cheiro de gambá Cidoreto Olha aqui, olha aqui, olha aqui Eu pensei que você tava dentro do banheiro Você não falou que ia tomar banheiro? Você tá fedendo ainda Não só, mas eu tô me dando Olha o tanto de mossa aí em volta de você Nossa, meu amigo Isso aqui não é um banheiro? Isso aqui não é dispensa Não sei Sabe? Eu pensei que era um banheiro Eu pensei que era um banheiro Foi ali lá embaixo Você não tinha cegado no poço, Zeyden? Ah, queremos ver Porque alguém te perguntou Nándio, cala a boca Nossa Nossa Zeyden, você tá criando gambá agora? Não Sabe aquele Pokémon do lixo lá? O Trappish Ele foi lá Heard tempo Entendeu? Eu nem sei do que se trata, gente, eu queria fazer o seguinte, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, como agora eu tenho esse pokémon, eu queria testar a força real dele, entendeu? Afinal, de acordo com as minhas informações aqui, vai então, quero ver, quero ver, quero ver se você tem certeza que ele vai te obedecer, Kuo, vai contrai-me, vai, mano, se atacarem ele, ele vai atacar de volta, vai, Nô, você dá o primeiro ataque, eu vou ganhar, meu Deus, meu Deus do céu, vai, vai, Dark Pulse, eita, não, derrubere a sua vida, o que? Seu trouxa, Dark Void, então, vai pro Void aí, que pokémon que é esse, opa, tartaruga, não dei nada, eu vou dar esse aqui, o Ominous Wind, não sei se eu tô falando, eita, foi um só, não, eu já tô, toma, meu Deus, vou dar o Ominous Wind de novo, que esse poder é muito bom, eita, Dark Pulse, Kuo, ah, é, eu também tenho o Dark Pulse aqui, ô, seu trouxa, seu trouxa, se você tacar o Dark com o Dark também não vai dar dano, né, Kuo? Ah, mas você também fez isso, dá dano sim, dá dano sim, como não? Nossa, mas tá perdendo feio, nossa, é pior que ele briga bem, esse aqui é a mão de briga, esse daqui, meu queridão, nossa, que sei, ó lá, ó lá, já toma aí, vai perdendo, vai perder, meu, meu novo pokémon, aqui, Dark Cry, eu não sei o nome dele, Dark Cry, Dark Cry, Dark Cry, parece, Kuo, a primeira, a primeira vitória do pokémon vai ser contra o o que ele falou? Alô, o que ele falou? Manu, ah, vai deixar isso aí, Kuo? Toma aí, teu trouxa, meu. Fica aí regenerando o Feito Besta, seu trouxa. Toma. Aí, ó, aí, ó, já toma, já toma, Nua, já toma. E agora, e agora? Ah, esse aí eu vou ganhar também. Cê acha que cê vai ganhar? Nó, desafiou, hein? Eu espero. Toma, Nua, é fraco, Kuo. Eita, ele é lutador, é mesmo, lutador tem vantagem. Ganhei, 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 já toma essa aí, ó, se atarrou. Esse aí é pokémon lendário, não tem como não, mano. Esse é lendário? Cô, por que cê não conversa com ele ainda? Sei lá, ele derrotou meu pokémon tão fácil. Oi? Tenta conversar com ele, Cô, tenta conversar com ele. Mesmo, solta ele pra fora, vamos ver se ele fala com a gente. Não, a única coisa que ele... Gente, eu não sei se ele é um pokémon psíquico que realmente fala com a gente. A única palavra. Ele só falava vai embora, foi a única palavra que eu escuto ele falando. Eu tenho medo de soltar ele, ele atacar um de nós, assim, entendeu? Aí cê pergunta, cê sabe ele. Vai embora. É tipo isso. Vai embora. Se ele quiser atacar um de nós, a gente depende. Ó, gente, geralmente o pokémon, ele fala o nome dele. Então será que o nome dele vai embora em vez de Dark High? E o Dar sobe? Cai lá, cai lá no lago, galera. Cai lá no lago. E aí, quem vai querer encarar de novo? Mano, eu gostei desse pokémon. Tá, eu vou então, eu vou. Só quando eu tô com meus pokémons oficiais, não. Eu queria um negócio pra recuperar, tipo, o HP dele. Será que aqui dentro tem? Cadê, Staco? Cê tá riquinho? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, calma aí. Cadê? Ih, não tem não, foi trollado. E agora? Aqui, 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 toma. O Staco deve ter aí, ele tem. Ah, aí sim, hein. Vamos recuperar aqui. E aí, quem vai querer tentar comigo aqui? Eu vou, só que eu não tô com meu time oficial, não. Então vem com isso aí. Vai ter que ser isso aí aqui mesmo, ó. Vamos ver se vai aguentar com eles. Vai, pode ir, pode ir. Vai, eu vou começar com o Pikachu. Ei, vai ter que trocar agora. Ah! Você acha que sou bobo? Não, pra ver não seja. Electro, 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 Filho da Mãe. Ih, vai, Alex. Meu Deus, ferrou. Tá, tudo bem. Calma. Thunderbolt, Thunderbolt, por favor. Vai! Acerta! Eu não sei que pokémon que é esse, velho. Eita, tá paralisado. Toma! Boa! Toma! Vai Charizard. Esse aqui eu consigo controlar melhor. Mega Evolução e um Ultra Age na sua cara pra ver. Tem que ser poder de fogo, né, pra dar bobo. Ai, ai, ai. Tem que ser poder. Esse pokémon dele é um pokémon Q. Ele é tipo o que, gente? Tipo de metal. Tipo de metal, Ko. Ah, fogo, então, né? Fogo, Ko! Filho da Mãe! Uh! Lá, Pras, não. Lá, Pras, calma. Hydro Bop! Não! Ah, ainda tá com medo, mano. Eita, peraí. Flamme Burst. Tá, vai. Ah, não foi detetive. Ih, fez cócegas. Toma! Nossa, velho. Flamme Burst de novo. Vai, Qsay. Vai perder, Qsay. Vai perder. Alex, eu confio em você. Boa! Nossa, cool! Boa, Zadéi. Agora toma aí. Agora toma aí. Agora toma esse daqui. Vai! Dark High, eu confio em você, meu querido. Qual foi, mano? Ah, não gostei. Você roubado. Não bate nesse gol, você não bateria alguém de nível 10. Pica-pau foi. O que é que Pica-pau é esse? Ele bateria. Calma. Que tão rápido. Que tão rápido que ele arrumou tanto pokémon, Alexey. Alexey só pegou. Boa, menino. Boa, 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 boa. Não quero saber, não quero saber, Alexey. Você perdeu lindamente para mim e eu consegui vencer aqui com êxito, mano. Esse aqui é o meu novo pokémon. Vocês estão com inveja, gente? Porque, tipo... Ô, Moiseira. A gente não sabe nem a origem dele. Dark High, pode falar com a gente? Vai embora. É melhor não. Ele tá mandando embora. Ele tá mandando embora. Vamos, gente. Qual o seu nome? Galera, vamos lá tomar banho e quem for ficar no quarto com o Zay, Alexey, se vira. Porque você que sofra, né? Fecha a porta, fecha a porta. Muito bom, muito bom, muito bom, galera. Meu Deus do céu, mano. Finalmente aqueles pokémon sumiram. Eu acho que tá tudo sob controle. Alexey, Static, já vai dormir? Ah, eu tô com sono. Sério, a gente ficou lá. Aquele lugar pra dormir. Vai daqui, vai embora vocês dois. Vai, 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 vai. Está daqui, vai Zay. Dá licença, né? Que voz de educação. Ó o outro só dorme. Jesus amado. Eu só espero que aqueles pokémon não apareçam direito. Tchau, 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 tchau.